O deputado Márcio Camargo traz uma notícia muito esperada. O início das obras de duplicação da rodovia Bungiro-Nacal ASP 250. A melhoria na estrada vai beneficiar diretamente habitantes das cidades de Cotia, Vargem Grande Paulista e Ibiúna, que tem população estimada de 360 mil habitantes. Na cerimônia de assinatura, estavam presentes autoridades como o governador Geraldo Alckmin, os secretários estaduais de Logística e Transporte, Laurence Casagrande, e da Justiça e Defesa da Cidadania, Márcio Elias Rosa, além de prefeitos, vereadores e lideranças. O sonho que todos nós tínhamos aqui na região está sendo realizado hoje. A gente está muito contente, falei para o governador que toda a população de Ibiúna e da região, nós tivemos muita paciência, mas nós tínhamos o fé, é acreditar aquilo que ia acontecer mesmo, governador. No total, o governo do estado vai investir 92 milhões e 100 mil reais para a duplicação e modernização da rodovia. A obra também prevê a implantação de cinco passarelas e melhorias no sistema de drenagem, construção de dispositivos de acesso e implantação de nova sinalização. Na primeira fase, as obras serão feitas em 14 quilômetros de extensão, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2019. Ela vai gerar 340 empregos diretos na construção civil, melhora a arrecadação dos municípios através do ISS, mais de 140 milhões de investimento, promove desenvolvimento para a região, leva mais empresas, empregos, melhora a logística, transporte de produtos da região, também de serviços, e de outro lado, evita acidente. A melhoria na rodovia é um importante passo para atrair muitas empresas para a região, e com isso, gerar mais empregos e desenvolvimento, além de dar mais segurança a quem transita no local. Muitos já lutaram e já batalharam para que essa duplicação acontecesse, e hoje, toda essa batalha, toda essa luta, todo esse sonho, está se realizando, está se concretizando. O deputado Márcio Camargo, da nossa região, é um deputado também muito presente, aquele deputado que está no dia a dia do município, vivendo todos os seus eventos, todas as suas situações. Como coordenador e propositor da Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Raposo Tavares, Márcio Camargo colocou uma de suas prioridades de mandato à busca de investimentos para melhorar a cada dia a segurança e a mobilidade urbana da região metropolitana de São Paulo. Márcio Camargo Márcio Camargo